Se inscreve no Colorado Hater, ou eu volto, hein? O negócio é o seguinte, ela não é vinte. Melgar e Internacional realizaram o seu confronto de ida. Véio, eu tava muito preocupado, né? Eu sei que o Inter foi de uma forma mais madura pra partida, sabendo que não devia ter salto alto, que nem da última vez, né? Esse clima de não querer competir, de oba-oba. Somos superiores, vamos jogar na boa, quem vai dar certo? Não, tem que se matar a competir, senão não ganha. E você viu no primeiro tempo o que aconteceu, né? Inter e Melgar, Melgar e Inter. Vamos comentar rapidamente aqui no Colorado Hater, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Jay Nelson Ara, esse é o canal Colorado Hater. Um canal pra falar a real, tem que falar palavrão, se eu tiver que falar, eu falo. Aqui não tem censura, eu não sou jornalista. Então, se gostou da proposta, se inscreve no canal. Pessoal, assim, ó, eu comecei a anotar os lances pra comentar com vocês, tal, de uma forma mais técnica, como eu faço aqui, sabe? Mas, na boa, o Daniel começou a ser metralhado. Eu comecei a me irritar muito com o Internacional, com essa postura de time visitante, que ele tá repetindo o mesmo filme no castelhano anterior, né? Contra o Colo Colo. O Inter foi metralhado pelo time Melgar, e aí eu fico, assim, pensando assim, ó. Eu vi o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? Um dia anterior a este jogo. E o Atlético Mineiro se impôs ao Palmeiras. Quase ganhou. O Inter meteu 3x0 no Atlético Mineiro. Como é que um time que quer ser campeão brasileiro toma um sacode desse time do Melgar em casa? Tipo, os caras... O Daniel salvou o Internacional, vamos falar a verdade? Ele vai ter tomado uns 4 gols no mínimo, tá? Era o primeiro tempo, e o Daniel salvou. O goleiro salvou. Vitão falhando em bola aérea. Vitão, que é um cara alto, acho que ele tem 1,83m, 1,84m, falhando em bola aérea. Que é fácil de tirar. Tu vê no replay lá, o Cuesta conseguiu cabecear, mas o Vitão não subiu certo. Perdeu, não teve tempo da bola. Então eu fiquei preocupado, porque o Moledo nesse time faz muita falta, e tem muito mais segurança em bola aérea. Não tem nem comparação com esses jovens craques, tá? Aí assim, pessoal. Depois dos milagres do Daniel, o Inter chutou duas bolas perigosas ao gol. Não converteu. Só que o que eu quero chamar a atenção é para as tomadas de decisão do Maurício. O Maurício caiu nas graças da torcida por causa de dois gols que ele fez contra o Atlético Mineiro. Do crédito, foi muito bem. Gostei dos gols. Acertou os chutes, finalmente, depois de um ano sem produzir quase nada. Só que voltou a ser aquele velho Maurício nessa partida, né? Vamos combinar? Cara, vamos combinar que se tivesse o Alan Patrick no lugar do Maurício, o Inter já teria metido dois gols lá. Porque as tomadas de decisão errada do Maurício lá na frente, na hora de dar o último toque, no último terço do campo, o cara pensa tudo errado. Ele quer correr que nem uma bateriazinha, um robozinho, e tentar ocupar o espaço para definir a jogada. Não é assim, Maurício. Tem que ser malandro. Tem que ter habilidade de ter o Alan Patrick. Tem que estar aí na meia-lua. Olha, engana o marcador. Dá uma de malandro. Dá um toque em mantiguinha. Sabe? Aquela habilidade do Alan Patrick, que lembra o de Alminha, que eu sempre falo aqui no canal, faltou. E quando tu falta um jogador com talento, sabe, com malandragem, o Inter não marca o gol. Chutou de fora da área com o Wanderson lá, quase fez o gol. Chutou com o Maurício, passou raspando a trave. Legal, cara. Chutou. Produziu pouco. Porque com o Alan Patrick, seria mais definidor. O Inter entrou na área do Melgar e com bustos, acabou tomando um cartão bobo. O alemão também tomou um cartão bobo. O Inter não conseguiu definir a jogada, cara. Não conseguiu entrar na área e meter o gol com qualidade, que nem o Flamengo tá fazendo. Vamos ver o que vai ser no segundo tempo. E aí que começou o segundo tempo, pessoal? Começou o mesmo filme do primeiro tempo, né? O Inter muito pressionado pelo Melgar. O Inter é um time acovardado, como sempre em jogos decisivos, jogos de ida. O Inter sempre tem essa postura de errar tudo, ficar nervoso, não passaram, não tocar a bola. Eu, de novo, vou citar o jogo do Flamengo e o Atlético Mineiro, né? Que o Flamengo ganhou 2x0. Eu citei o Atlético Mineiro e Palmeiras. Agora, eu cito o Flamengo e o Atlético Mineiro. O Flamengo... Já viu alguma vez o Flamengo recuar a bola pro goleiro? Se tu ver uma vez recuar a bola pro goleiro, por tempo, é muito, cara. O Inter tem a mania de recuar a bola pra trás, e aí ele não tem... Sabe por que ele recua a bola pra trás? Porque o jogador tem insegurança, não tem habilidade. O jogador não sabe o que fazer com a bola numa saída rápida, tem medo de perder a bola, esse medo de perder a bola, esse pânico de perder a bola faz o Inter recuar a bola pro Daniel trocentas mil vezes. O Palmeiras, que vai ser campeão brasileiro, ele recua a bola pro goleiro mil vezes? O Flamengo recua a bola pro goleiro mil vezes? O Atlético, até o Atlético Mineiro, que tá mal agora, ele recua a bola pro goleiro mil vezes? O Atlético Paranaense recua a bola pro goleiro? Eu não vejo nenhum time da tabela de cima recuar a bola pro goleiro como o Inter recua. Eu sei que a estratégia do Mano era jogar de forma reativa no contra-ataque pra matar o jogo, tá? O Edenilson perdeu um gol na cara do gol, só entrar o Alan Patrick no lugar do Maurício, que eu já falei mil vezes, o Maurício não chega nem aqui, no minguinho do Alan Patrick. Todo mundo sabe disso, né? Mas tu viu só, o Maurício em toda a partida não fez nada, só um chute a gol. O Alan Patrick, com um toque na bola, botou o Edenilson na cara do gol. Tu viu a diferença que é jogador bom pra jogador mediano? Jogador que decide? O Alan Patrick botou o cara na cara do gol, o Edenilson, infelizmente, chutou em cima do goleiro, que é uma sina nesse time do Inter, que é chutar em cima do goleiro sempre, tá ligado? Podia ter matado na partida. O Alemão, completamente perdido na partida, errando o passe ridículo, se comportando de maneira burra, sabe? Não correndo, correndo errado pra receber a bola. aí jogava pra ninguém no vácuo, três vezes tocou uma bola, um passe pra ninguém, cara. O Alemão passou pra ninguém três vezes, não foi uma, foram três. Tu errar uma vez, tudo bem. Errar a segunda vez, poxa, cara. Terceira vez, pô, aí me mete a mão na cara do, e já tinha amarelo, meteu a mão na cara do jogador e tomou um vermelho, velho, aqui dá o cotovelado na cara do jogador, pra que se proteger botando a mão assim, cara? Pra que fazer isso? E aí foi expulso. O Alemão quase, fez a desclassificação do Inter na Sul-Americana, por um erro do Alemão, um erro juvenil. Eu, sinceramente, no Berahil, no jogo da volta, eu colocaria Patrick de falso nove e de Patrick, Alan Patrick de falso nove. É isso. O Inter jogou muito bem com o Van Ness pela esquerda, Alan Patrick de falso nove e aí, talvez o Pedro Henrique pela direita. Cara, eu acho que esse é o jogo, tá? Esse é o jogo. O Tyson perdeu a viagem, não foi lá pra, ele foi passear, só lá no Peru, não jogou, infelizmente, por causa do Alemão, culpado, porque se não for expulso, provavelmente o Tyson ia entrar no lugar do Depena e aí teve que botar o Johnny no lugar do Depena pra segurar o jogo e aí não produziu mais nada. Cara, eu fico preocupado com o Inter, porque eu quero que o Inter seja campeão, cara, esse ano. Só que jogar dessa forma juvenil, recuando a bola pro goleiro mil vezes, é o único time do Brasil que recua a bola o tempo inteiro pro goleiro, estratégia defensiva, cagona, jogar pra frente, produz pra frente, vários balões desnecessários, pra que dar balão em pânico, cara? Sai jogando, o cara tá ali pra sair jogando, velho. Eu sei que na hora da pressão tu fica nervoso, mas mano, tem um cara na tua frente, dá um toquinho. Outra coisa que tem um raio desse time do Inter, que é quando tem uma dividida, o cara, em vez de dar um toquinho, tentar lançar na dividida, ele quer dar um chutão na cara do cara, tipo, ele quer chutar pra acertar o cara, aquele bicão, Depena é campeão de fazer isso, né? Pô, dá pra driblar o cara, dá um toquinho na manteiga, barra das pernas, ou do lado, brilho da vaca, lançar, dá um toquinho, um passe, pra que dar balão, dividir assim? O Internacional, nessa partida, me deixou preocupante, pareceu um time que é govarde, que nem o time do ano passado, com Patrick, Pantera, Gorda, Prenha, e etc, e Cuesta, jogando em câmera lenta. Fiquei preocupado, mesmo assim, o Inter podia ter matado o jogo, o Wanderson perdeu, bola quase no travessão, o Deleuze perdeu a cara do gol, o Inter tinha a classificação na mão, nessa partida. Agora vamos ver no Beira-Rio, pressão total, sem alemão, vamos jogar de Alain Patrick e Falso Nova, que vai dar bom, beleza? Se vemos no próximo vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, like, é nóis, até o próximo vídeo aqui no Colorado Hater. Valeu!